Jogo rápido! Hoje eu vou falar sobre essa camada de ajuste pouco conhecida aqui no Photoshop, mas que pode ser útil, principalmente se você não usa o Lightroom. É a camada de ajuste vibratilidade. Quando você adiciona ela, por exemplo, em cima dessa imagem aí, você tem duas opções, aumentar a vibratilidade, que no Lightroom a gente chama de vibração, e saturação, que é muito similar à camada de ajuste matiz saturação, que eu já tenho um vídeo falando sobre ela, é só clicar no izinho acima à direita. Mas basicamente, quando você move aqui os ajustes da saturação, ele satura, ele deixa todas as cores mais fortes por igual. Então, antes e depois a imagem inteira fica saturada. Ok, vamos voltar ao normal aqui, colocar zero. Quando você mexe na vibratilidade, ele vai saturar apenas as cores mais saturadas e vai tentar preservar as cores que já tenham a saturação. Além disso, ele também preserva o tom de pele da pessoa. Então, eu aumentei no mesmo valor da saturação, que era 50 também. Olha o que acontece. Antes e depois. A imagem está saturada, mas olha para a pele dos meninos. Ela permanece preservada. Então, isso é muito legal quando você quer dar mais cor à sua imagem, mas não quer que a pele fique estourada também, com bastante saturação. E é assim que você usa a camada de ajuste vibratilidade no Photoshop. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.